Fausto desmascarou Magnolia na frente de toda a cidade Essa mulher, ela é uma criminosa, uma assassina Mas a emoção dessa noite foi demais para o seu coração O seu primogênito, cuida bem da sua família Agora só eu, você e Álvaros, três órfãos no mundo Posso me juntar nesse abraço? Eu também tô me sentindo órfão Hoje, a lei do amor